É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha, pra você que tá ligado. Nesse Domingão, dia da família, tô chegando com muitas informações do Flamengo. Preocupação no rubro-negro. Eu vou falar pra vocês sobre uma preocupação muito grande, que é minha também. Eu chamo atenção. Crack do Real Madrid se desculpa. E Vidal abre o jogo, manda o papo reto, fala a verdade. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Aciona o sino da notificação pra todos os vídeos. Vem comigo, nação rubro-negra. Se inscreva aqui embaixo, espalha esse vídeo pra todos os amigos, compartilha nas redes, em todos os lugares, grupos do WhatsApp, que você vai tá ajudando muito o trabalho do choque. Trabalho sério, honesto, que a gente faz com muito carinho, acima de tudo, pra todos vocês. Olha, o craque Rodrigo do Real Madrid, após a conquista do título mundial, na zona mista, se desculpou. Disse que foi mal interpretado pela torcida do Flamengo e que ele jamais quis ofender a nação. Muito pelo contrário, disse que não quer arrumar problema. Eu vou dizer pra vocês, eu entendo, garoto. E outra, cada um tem a sua opinião. Ele pode falar que achava que o Albu Relau era favorito. Isso aí não muda nada. Quem tem que mudar é dentro de campo, somos nós. Nós é que temos que mudar. Postura, tudo. Não o garoto. Se o garoto falou, é um grande jogador, jogadorasso, foi importantíssimo pro Real nesse mundial, vencendo nos últimos jogos. É um grande jogador, é um grande jogador. Então, assim, esqueçam isso. Isso, pra mim, assim, não tem nada a ver. Isso faz parte. Se depender de mim, pra dar um aval pro garoto ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Porque, realmente, o que ele falou, se quis provocar, não quis provocar. Amigo, não quer ser provocado? Entra em campo e ganha. Entra em campo e ganha. Papo, o resto é resto. É historinha, é conversa, é papo furado, é mais, 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 é me, me, me. Essa que é a grande verdade que eu trago pra vocês. Essa que é a grande verdade. Então, assim, a gente tem que se preocupar com vitória, com resultado positivo, chegar, mandar mostrar, mandar ver. É isso que a gente tem que fazer. O resto é resto. Olha só, gente. Deixa eu falar pra vocês aqui a respeito do Vidal. O Vidal foi muito elogiado pelo técnico Vitor Pereira, pela atuação que teve ontem. Eu não achei lá nada demais. Achei uma atuação boa? Boa. Ponto final. Nada demais. Mas, assim, foi legal. Jogou. Tomara que continue assim. Torço sempre pro Vidal, não só pra ele, como pra todos os jogadores do Flamengo. Eu quero é isso. Eu quero é todo mundo jogando bem. E o Vidal bateu um papo com a imprensa, respondeu sobre várias polêmicas, inclusive sobre o lance da chuteira. Inclusive sobre o lance da chuteira. Conteúdo bem bacana mesmo que eu trago pra vocês a partir de agora. Prestem atenção em tudo. Acabou a sua cena jogando a chuteira no banco de reservas lá no Maracanã ainda. Como é que tá o Arturo? Como tá o coração do Arturo? Tá feliz no Flamengo? Quer continuar no Flamengo? Estou feliz aqui, claramente, os primeiros partidos estão um pouco triste porque estive lesionado. Tive uma lesão muito dura que ninguém sabe. Traté de estar, traté de acompanhar a meus companheiros nos partidos. Não he jogado porque me dolia muito. Já depois do partido de Palmeiras já comecei a treinar muito melhor e agora já estou 100%. Por isso, às vezes me molesta que falem que estou mal físicamente, coisas assim. Mas é um problema que a gente aqui sabe e que não qualquer jogador pode jogar com isso. E onde é essa lesão? Onde é essa lesão? Não, era uma lesão que eu estive quando eu tinha 25 anos e agora voltou com os trabalhos, com a pré-temporada. Mas onde é? Pode falar onde é? Não, não, é uma lesão forte. Forte, que os médicos sabem que não qualquer jogador pode jogar. Mas como eu digo, com trabalho, com esforço, com doblar as sesões de terapia já estou bem. Graças a Deus, hoje me senti super cómodo. Então, feliz porque se ganou e agora a preparar bem o que vem. Vidal, depois da derrota para o Al-Elau, principalmente de Madrid, lembrou muito a sua provocação quando foi campeão na Libertadores. Como é que você encara agora? A provocação agora... Sim, é que essa provocação sempre aconteceu. Não só agora, quando está em Barcelona, também passou agora mesmo, quando foi no Inter. Mas nada, eu tinha muita confiança de que podíamos fazer a final contra eles. Não se deu, mas seguimos adelante. Seguimos trabalhando duro. Hoje, pelo menos, chegamos em terceiro lugar. Agora, voltamos ao Brasil e preparar o ano e tratar de lutar tudo o que vem. Eu sei que é um cara muito competitivo, ele gosta de sempre estar ajudando a equipe, buscando a titularidade. São grandes jogadores que o Flamengo tem hoje no elenco. Queria que você falasse esse início de pré-temporada, esse trabalho do Vitor Pereira. Sim, foi um trabalho duro. Claramente, não tivemos o tempo suficiente para nos preparar 100% porque se mudou o processo que vinha antes. Então, sempre é difícil tomar a nova mão, mas temos confiança de que o que vem vai ser muito bom porque se está trabalhando forte, todos estamos muito concentrados e todos queremos ganhar coisas com o Flamengo. Viram só? Tá aí, então, as palavras do Vidal. Tentou ser sincero, como sempre esse gringo é. Mostrou um fato, tá vendo como é que a gente tem que conversar com o jogador? Eu vou dizer para vocês. Tinha que ter aqui no Brasil, em todos os campeonatos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, essa zona mista. É muito importante. Vocês acham que se o Vidal não tivesse passado na zona mista hoje, nós saberíamos que ele jogou com lesão, que ele vem de lesão. Ele não quis nem revelar onde era a lesão. Mas vocês acham que nós saberíamos? Nós não saberíamos. A zona mista, ela nada mais é do que uma oportunidade franqueada pelo clube para que a gente possa ter o acesso ao jogador, a perguntar. E aqui, eu acompanho essas zonas mistas do Flamengo, participo delas. É todo mundo educado. Não tem ninguém para arrancar jogador, deixar jogador puto. Porque essa zona mista que é feita nas nossas partidas, no Brasil, elas não podem ser levadas muito em consideração. Porque quando ganha, quando perde o Flamengo, às vezes não manda ninguém, às vezes escolhe um, você tem que fazer igual a FIFA, amigo. Bota a zona mista no acesso, no acesso de onde o cara vai sair. E aí você deixa a responsabilidade para quem quer falar ou não quer falar. Essa que é a grande verdade. Porque vê que se com a FIFA não funcionou. Botaram a zona mista no caminho do ânimo e acabou a conversa. Não teve historinha. Então por que aqui no Brasil não pode ser assim? Tinha que ser assim aqui no Brasil. Tinha que funcionar dessa forma. Agora, gente, deixa eu falar para vocês. Aciona o sino da notificação para todos os vídeos. Dessa moral. Se inscreve aqui. Eu estou doido para chegar a 600 mil. Eu vou dar uma pancada de prêmio para vocês. Olha só. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui. Não é de hoje. Não é de hoje. Que eu venho avisando. Que eu venho pedindo por favor. Que eu venho pedindo encarecidamente. Para que as pessoas tenham uma atenção especial. Com o nosso craque Arrascaeta. Gente. Arrascaeta, além de um ser humano fantástico. Maravilhoso. É um grande jogador de futebol. E mais do que grande. Ama o Flamengo. E sempre se esforçou para ganhar tudo pelo Flamengo. Eu venho falando que Arrascaeta não está bem. Não é de hoje que eu estou falando isso. Desde o final da Libertadores. Arrascaeta chegou na final da Libertadores. Daquele jeito. Chegou no limite. Arrascaeta saiu de campo ontem. Reclamando de dores na coxa. Eu não tenho quem é que garante que o Arrascaeta está 100% recuperado da pulbalgia. Nem que seja duro. Agora passou o Mundial. Deixa passar a Recopa. Tem que parar o Arrascaeta no estalheiro. Dentro do departamento médico. Esse rapaz precisa passar por um scan completo. Eu não estou acreditando. Me desculpe, doutor Márcio Tanúrio. Eu não estou acreditando que esse jogador venha atuando 100%. Esse jogador, as pessoas precisam ter atenção. Acima dos compromissos é o ser humano. Nós precisamos recuperar esse menino 100%. Ele não está recuperado 100%. E escuta o que eu estou falando para vocês. É uma preocupação minha muito grande. E tem que ser de toda a nação rubro-negra. O Arrascaeta está precisando de um help. Se esse jogador continuar atuando assim, vocês vão ver. Vai dar ruim. Ele vai acabar tendo um problema sério de lesão. E aí depois, blá, blá, já era. Perdemos nosso meia para o resto da temporada. É problema sério isso no Flamengo. O problema é sério. A recuperação desse jogador tem que ser olhada com muito carinho. Eu não estou falando de Zé Dascove, não. Eu estou falando de um dos principais jogadores do clube de regatas do Flamengo. Nós temos que prestar muita atenção no que vem acontecendo com o Arrasca. Muita atenção mesmo. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Questão física, questão de saúde, não é brincadeira. Tem que cuidar o cara. Ah, tem que parar para cuidar. Tem que parar três semanas. Mas para agora. Porque eu prefiro perder o estadual sem ele, do que perder a Copa do Brasil e o Libertadores. Essa que é a grande verdade. A Recopa dá para jogar no sacrifício. Mas depois tem que parar esse jogador para uma recalcitagem. Senão lá na frente vai acabar dando ruim. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Às cinco da tarde. Estou de volta aqui sempre às nove da manhã e às cinco da tarde com muito mais informações do Flamengo. Um beijo. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntão.